o pessoal deixa eu falar coisinha para vocês outro dia um rapaz me perguntou qual que era o paquímetro que eu tinha tudo porque quem mexe com o motor motor americano né mexe muito as medidas são todas em polegadas né então às vezes é chatinho você tem que converter aquela coisa toda e aí o cara falou pô mas como é que você faz na hora do motor de medir as coisas aí eu lembrei que o meu paquímetro é esse aqui da ensaio tirar o reflexo aqui e o legal desse aqui da ensaio é o seguinte ó e você tem aqui a teclinha unidade tá vendo o que que essa unidade faz você tem ali normalmente aqui você tem em milímetros certo aí você aperta uma vez a unidade e você tem a polegada decimal tá vendo mas aonde é que ele facilita eu aperto mais uma vez lá ele já me traz a polegada fracionada tá vendo ó e aí que bacana ele já converte então você não você tem as os três tipos de medida aqui ó 13 32 tá vendo ó então ele traz a medida para gente do jeito que a gente tá lendo no manual ou aonde quer que você esteja lá pesquisando alguma coisa beleza então é isso aqui que ajuda por exemplo a folga tem que ser um oitavo tá aqui ó um oitavo um oitavo quanto que é em milímetro número 3.23 e decimal de polegada 0.127 aí aqui o fracional é um oitavo e beleza então é lógico deve ter mais marcas hoje na época que eu comprei só tinha mesmo esse da ensaio acredito que a chinesada já deve ter feito já valeu galera bom